Caros amigos da Iniciativa Condor, meu nome é Arthur Castro, sou tradutor, criador de conteúdos aqui no canal e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer algumas recomendações e responder algumas questões que sempre tem surgido no nosso canal relativo a onde encontrar de fato as partituras dos cantos que nós traduzimos. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos, hoje é meu aniversário e o canal completou há pouco a marca de 40 mil inscritos e eu vejo constantemente no canal esse tipo de pergunta, como é que eu faço para encontrar a partitura desse canto? Eu quero muito entoar os cantos gregorianos novamente na missa, meu ministério de música está bem comprometido com a causa do canto gregoriano com a causa de uma melhoria, de uma melhora do canto litúrgico, mas eu não encontro partituras. Como eu faço para encontrar partituras? Pessoal, é o seguinte, você tem alguns livros, claro, livros antigos, em geral livros antes do concílio, onde você pode encontrar partituras dos câncer gregorianos em geral. O primeiro dos livros que eu gostaria de recomendar se chama justamente Livro Liberusuales, o livro usual da missa e dos ofícios, e do ofício. Pessoal, o Liberusuales é um livro simplesmente fantástico. Por quê? Porque não só porque ele é grossinho, como dá para ver, mas porque o Liberusuales contém quase todos os cantos que você de fato precisa conhecer para entoar, durante todo o ano litúrgico, cantos apropriados para a Santa Missa. Ele é um livro tão completo que ele possui não apenas os cantos, mas possui até mesmo as orações, as orações que o padre profere, ele mostra devidamente como você deve entoar cada parte, e além do que ele é sempre composto, ele sempre contém muitas partituras. Então, por exemplo, logo no começo dele, você observa aqui, não sei se está dando para ver, mas você observa logo o canto Asperges me Domina, que era justamente o padre Aspergia, antes da missa, ou melhor, durante a missa, no início, os fiéis, enquanto cantava esse canto. E aí você tem a partitura dele toda devidamente documentada aqui no Liberusuales. Assim como diversos cantos, claro, todos devidamente separados por tempo litúrgico. Olha, gostei muito do Liberusuales, quero adquiri-lo. Onde eu acho, na loja, aí é que está o problema. Você não acha o Liberusuales com facilidade, e eu não encontrei, pelo menos, edições recentes que tenham reeditado esse livro. Inclusive, eu aproveito para fazer uma crítica a essas editoras católicas que têm surgido e que têm editado muitos livros relativos sempre à moral, claro, muito importante, aos costumes. Mas você quase não vê nessas editoras uma preocupação muito grande com a questão da música. A música, ela é sempre meio que renegada, sabe? Então, tem-se até um enfoque muito grande na Miss Tridentina, mas não se tem um enfoque igualmente grande na questão da música litúrgica, né? Porque a música litúrgica brasileira, ela chegou num nível, assim, raso. Num nível, assim, rodoviário. E eu queria já já tratar com vocês acerca disso, certo? Não, só que antes, né, primeiro, eu gostaria de introduzir um segundo livro onde vocês podem também, né, melhorar bastante essa questão de encontrar, né, encontrar com maior facilidade as partituras, que é justamente o livro Cantar é o Senhor, certo? Esse livro, pessoal, se eu não me engano, ele é de 1951, né? Ele é um livro que, a edição dele aqui é portuguesa, e que esse livro é simplesmente, simplesmente fenomenal, né? Então, por exemplo, você encontra aqui, só um exemplo, né? Acabei de abrir aqui numa página aleatória. Você tem aqui o canto Atendeme Domine, né? Recomendável especialmente para quaresma, né? E você tem, pessoal, aqui, simplesmente a cifra, né? Você tem aqui a partitura, você tem a letra em latim, e tem também a tradução, né, logo embaixo. Então, por exemplo, vários canos aqui no canal que eu demorei simplesmente dias para traduzir, eu poderia ter achado com maior facilidade aqui. Inclusive, um dos mais difíceis, né, O Homem e Dia de Maria, eu achei aqui bem facinho, se eu tivesse achado esse livro antes, né, teria economizado muito tempo nesse trabalho de tradução. Então, o Cantar é o Senhor também é um bom livro. Só que aí vem outro problema. Sempre quando eu falo no Cantar é o Senhor, o pessoal acha que é o do Shalom. Não é, certo? Esse livro aqui eu simplesmente não achei na internet, né? Então, são os dois livros que eu recomendo. Ah, mas você acabou de dizer que não tem o Liberus Wallis para vender com facilidade. Não, não tem, né, mas o Liberus Wallis, ele tem, de certo modo, a vantagem de ter uma edição dele inteira, devidamente digitalizada na internet. Você encontra em PDF, tanto ele como o Graduale Romano, né, e eu vou disponibilizar nos links a descrição. Então, se você tem interesse em aprimorar o canto litúrgico, se você tem interesse em começar a treinar com o seu ministério cantos litúrgicos mais solenes, você pode se utilizar desses dois livros, que é o Graduale Romano e o Liberus Wallis, certo? Inclusive, relativo ao Graduale Romano, você tem uma iniciativa também muito boa, fantástica, que eu super recomendo aqui no YouTube, que é o chamado Graduale Project. O que é o Graduale Project? O Graduale Project é um canal de um rapaz, um senhor, né, que ele entoa os cantos gregorianos do Graduale e ele vai colocando a partitura subindo, a cifra subindo, então você pode acompanhar de acordo com o que ele vai entoando. Então é simplesmente incrível, simplesmente fantástico. Recomendo demais esse canal, certo? Então, são basicamente essas as recomendações, né, o Cantar é o Senhor, o Liberus Wallis, o Graduale Romano, e também tem o Liber e Minários, né? Esses livros, pessoal, de fato, o nível dos cantos nele contido é enorme. E tem uma diferenciação muito grande, né, do nível em que se encontra a música litúrgica atual, né? Eu fiz uma crítica, no caso, às editoras recentes, às editoras católicas, de não darem atenção ao canto litúrgico, mas não é pelas editoras, não, porque elas começaram o trabalho agora, é mais pela questão do nível que chegou o canto litúrgico hoje em dia. Em grande parte, também pela influência da RCC, né? Eu não tenho como dizer que a RCC, em nível de musical, tudo dela é 100% ruim, não. Tem coisas boas, né? Por exemplo, você tem aquele canto Divino Coração, fantástico, Mas eu devo dizer que mais de 80%, mais de 90% são muito ruins. Inclusive, o canto, ele tem um papel muito importante na missa, né? Que é justamente o de inspirar. Então, por exemplo, um canto solene, um canto bem conduzido, ele pode fazer com que o fiel, ele entre numa oração com maior facilidade, né? Ao passo que um canto horrível, ele pode simplesmente tirar totalmente a atenção do fiel. Então, hoje em dia, a forma como está disposto, né? Os cantos por aí, especialmente na Santa Missa, você vê que os cantos, eles são dispostos de uma forma que ele mais atrapalha, muitas vezes, do que ajuda, né? Então, inventaram agora canto de pós-comunhão, inventaram agora do cantor começar, do nada, ficar solando, né? Na hora da missa. Então, esse tipo de coisa, ele pode ter uma coisa potencialmente perigosa, que é suscitar a vaidade, né? Os cantores, por vezes, ficam vaidosos, e às vezes querem aparecer mais que o padre, né? Chegaram até ao nível, já que eu já vi isso aqui acontecer na minha cidade, do pessoal querer trocar a forma como canta o ato penitencial, né? E, enfim, né? Simplesmente horrível. Tanto que o padre teve que corrigir, foi uma mau vergonha. E você vê também, eu já vi também na aclamação do Evangelho, o pessoal querendo fazer cor, vamos, pessoal, canta mais alto, não sei o quê. Fazendo cena, né? Então, esse tipo de coisa, especialmente que tem-se brechas da renovação carismática, da influência carismática no canto, hoje em dia, acabou sendo muito prejudicial, né? Especialmente para a sacralidade que envolve a Santa Missa. As pessoas, às vezes, acham que o sentimento é o suficiente, o sentimento baixa, não, o importante é o que a Assembleia está sentindo, né? Então, de tanto enfocar nesse sentimento, e num sentimento raso, diga-se de passagem, o pessoal acaba se esquecendo daquilo que, de fato, é eterno. E aí você vê a série de relativismos, né? E de construções, de certo modo, né? Que vão suscitar no estágio deplorável que nós chegamos da música litúrgica atual. Então, o nosso apostolado, ele tem uma missão, ele tem um viés de inspiração. O que nós buscamos, acima de tudo, é inspirar a partir do passado. Porque, pessoal, quando esse livrinho aqui, Cantar o Senhor, né? Quando ele foi feito, ele não foi feito para vender. Ele não foi um livro, assim, que o pessoal pensou assim, vamos fazer vários livros desse e vender por aí, que o povo vai adorar. Não. Não foi feito com esse intuito. Quando o Liberus Wallis foi devidamente anotado, foi devidamente impresso, ele não tinha a finalidade assim, vamos vender em todos os cantos. Não. Inclusive, eram livros restritos. Eram livros que não era todo mundo que tinha, né? Mas, esses livros, eles foram compostos com a outra finalidade. Que era o quê? A questão de poder louvar ao Senhor da melhor forma. Né? Hoje em dia, nós vemos que muitos compositores acabam compondo músicas, às vezes até com letras ambíguas, simplesmente com a finalidade de vender. Ah, eu quero atingir o público católico e o público protestante ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer uma letra bem genérica sobre Deus. Vou colocar isso aqui e o pessoal vai cantar na missa e vai dar certo. Vai ser um sucesso. Às vezes, a gente vê muitas pessoas com esse tipo de mentalidade, né? E aí, você não vê sequer uma diferenciação, você não vê sequer uma diferenciação entre música sacra, música litúrgica, música popular sobre Deus e música profana, né? Música secular. As duas são profanas, né? A popular sobre Deus e a música secular são profanas e a música sacra é especial relativo ao culto, à adoração, né? Então, hoje em dia, você não vê simplesmente diferenciação nenhuma sobre isso. Inclusive, pode ser um tema de um vídeo no futuro, né? Mas, só pra dar um exemplo, o livro Vermelho de Montserrat, que muitos de vocês gostam muito, né? Quando eu posto aqui no canal, ele, inclusive, tem uma playlist, caso vocês não conheçam, alguém esteja vendo o vídeo e não conheça, mas o livro Vermelho de Montserrat, ele foi um livro que boa parte das canções presentes nele, né? Foram devidamente documentadas por algum monge, né? E essas canções eram entoadas pelo povo do lado de fora da catedral enquanto esperavam a festa de Nossa Senhora de Montserrat. Então, o pessoal peregrinava vindo da França, vindo do Reino de Castela, chegava lá em Aragão, ficava esperando a festa, né? Enquanto se aqueciam nas fogueiras, eles começavam a cantar essas canções, né? Canções muito piedosas, piedosíssimas, né? Então, por exemplo, quem tiver a oportunidade de ver o Maria, Mátria e Virgínia e nem vai ver que é um canto que, meu Deus do céu, é infinitamente superior a muitos cantos litúrgicos que hoje em dia o pessoal inventa de cantar na missa. Mas não eram músicas litúrgicas, propriamente ditas. Mesmo sendo canções muito piedosas, eram canções populares, né? Então, mesmo sendo muito piedosas, não eram pra estar sempre na missa. E aí, o que você vê hoje em dia? Você vê hoje em dia que canções que são muito populares e são muito ruins, por sinal, né? Alguns do Padre Fábio de Mello, por exemplo, a galera simplesmente coloca ali na missa, não tem problema, não, né? Então, você vê a diferença da forma como se tratava a missa antes e a forma como se trata a missa agora, certo? Então, o nosso apostolado, ele tem a missão, ele tem a finalidade de inspirar, de melhorar o nível do canto litúrgico, certo? A partir da inspiração. Agora, tem outros apostolados também que fazem isso por meio do ensino, né? E que eu considero que seja um complemento de certo modo ao nosso. Então, eu vou colocar aqui na descrição onde você pode achar esses apostolados, né? Porque, conforme eu vou descobrindo, eu posso ir atualizando aqui e colocando mais, né? Caso você veja esse vídeo com muito tempo desde que seja postado. Mas um que eu realmente já vi e que eu achei incrível é o apostolado do Música Litúrgica Online, né? Lá você vê eles ensinando devidamente como entoar o canto gregoriano, como você pode aplicá-lo, né? E isso tanto em português quanto em latim. Porque, às vezes, um dos grandes empecilhos é sempre Ah, mas se eu cantar em latim ninguém vai entender. Ah, não sei o que. Então, se você quer introduzir aos poucos do canto gregoriano, você pode fazê-lo em português, que eles ensinam lá, e em latim. Certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Certo? Agradeço demais pelas felicitações, né? Por todos vocês que colaboram sempre com o nosso canal, né? Vocês que compartilham os nossos vídeos. E eu peço sempre para que vocês continuem sempre que possível compartilhando nossos vídeos, né? A nossa finalidade aqui não é uma finalidade lucrativa nem nada. É apenas de tentar melhorar um pouco o cenário catastrófico que se encontra a música litúrgica. E nesse sentido, a colaboração de vocês compartilhando nossos vídeos é indispensável. Certo? Então, um forte abraço a todos e até logo. Tchau.